E por falta do repasse de verbas do governo de Minas Gerais, tem muita prefeitura passando por momentos críticos. Em alguns municípios, como Três Corações e Poços de Caldas, os prefeitos já decretaram situação de emergência financeira. A nossa repórter Juliana Coleta vai mostrar como está a situação nessas cidades. Balança aí. Crítica. É assim que Cláudio Pereira, prefeito de Três Corações, define a situação financeira do município. No último dia 18, o prefeito já havia decretado o estado de emergência financeira. Hoje, ele efetivou as 534 demissões de funcionários contratados, comissionados e secretários adjuntos. A falta de repasse do governo para o município já chega aos 20 milhões de reais. Não é porque a gente quer. A gente quer manter os serviços públicos em dia, os serviços essenciais funcionando normalmente, para não prejudicar a população. Mas nós temos que cortar na própria carne, que é fazer essa demissão em massa, para que a gente possa fechar as contas. As demissões de um quarto do quadro de servidores da prefeitura, que tinha uma folha de pagamento de 2 mil trabalhadores, devem gerar uma economia de mais de um milhão de reais. Mas, apesar da diminuição drástica no quadro de funcionários, o prefeito garante que serviços essenciais, como saúde e educação, por exemplo, não serão afetados. A princípio, somente o horário de funcionamento da prefeitura é que vai ser alterado. A partir de agora, os funcionários vão trabalhar do meio-dia às 6 horas da tarde. Não há outra alternativa se não diminuir as atividades meio, serviços burocráticos, administrativos. Obras que não sejam emergenciais devem ser paralisadas. O que vai diminuir, por exemplo, é uma obra grande que a gente está fazendo, que pode esperar. Então, diminui. Nós colocamos à disposição pedreiros, funcionários administrativos, pessoas da recepção, telefonista. Tudo que é atividade meio, que não lida diretamente com a execução de alguma tarefa fora, externa aqui, foram colocados à disposição. Quanto ao 13º salário dos trabalhadores, o prefeito diz que ainda não sabe como o pagamento será feito, mas afirma que vai buscar recursos junto ao governo federal. No 13º, ainda vamos buscar outras alternativas. Vamos pagar? Vamos pagar. Mas pode ser igual a posse de caudas, que está parcelando o salário em três vezes, pode ser de uma vez só, tudo no dia 21. De uma coisa, eu tenho absoluta convicção. Nós honramos os compromissos que nós assumimos. Três Corações não é a única cidade a passar por esta situação. Desde o começo do ano, o governo de Minas Gerais não tem feito os repasses para os municípios. De acordo com o último levantamento da Associação de Municípios, a dívida do governo hoje já chega aos 9,4 bilhões de reais. São João das Missões, São João del Rei, Resplendor, Santa Luzia e Poços de Caldas também decretaram emergência financeira. Em entrevista à coletiva, Sérgio Azevedo, prefeito de Poços de Caldas, afirmou que só na saúde, a dívida do governo com o município já chega aos 50 milhões. Segundo o prefeito, algumas medidas vão ser tomadas para minimizar as consequências da falta de verba. Os atrasos persistem e nada do que estava atrasado foi pago. São várias medidas que o decreto vai estar mais discriminado, para que a gente possa, com esses fatores todos somados, nos permitir chegar ao final de dezembro com os nossos compromissos, principalmente com os nossos servidores, em dia. Além disso, as festas para a comemoração do aniversário da cidade no dia 6 de novembro foram canceladas. Viagens e compras também estão suspensas. A decoração de Natal está mantida, já que a verba usada vem do fundo de turismo. Qualquer verba que necessite de verba própria do município, eu não vou autorizar. Nós só vamos fazer o Natal com verba do fundo de turismo. Por meio de nota, a Secretaria da Fazenda do Governo de Minas admitiu os atrasos nos repasses para os municípios e busca recursos para resolver a situação.